Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo para vocês aqui mais um produto o produto de hoje é uma câmera IP daquele modelo Speed Dome o modelo que ele é a prova de água já fizemos review de vários modelos mas sempre o pessoal pede uma funcionalidade nova eu preciso disso preciso da cliente foi em busca de um novo modelo e chegamos a esse modelo que é um dos modelos mais completos que existe hoje no mercado para esse estilo de câmera então essa câmera é uma câmera estilo dom então você pode colocar ela no local externo pode tomar chuva e sol você tem acesso remoto pelo celular ela é um vif ou seja você pode ligar no seu dvr ou no cnvr com protocolo um vif ela já filma em hd ela é o wi-fi você pode usar ela sem fio ou com fio através do cabo rj45 possui microfone alto-falante possui sistema de gravação em nuvem muita gente pediu isso na então você grava no cartão de memória ou grava no sistema no servidor da nuvem isso tem uma taxa você paga uma taxa mensal para gravar na nuvem é tem a função varredura automática então os outros modelos não tinha esse modelo tem que muita gente pediu alguém vai passar ou algum veículo passa ela vai acompanhar até essa pessoa sair da zona de filmagem da câmera e depois passou uma outra pessoa ela faz a varredura novamente tem a função lanterna que eu já trouxe um outro modelo então esse modelo além da gravação de nuvem tem a função lanterna só que o diferencial que ele tem quatro leds esses amarelinhos quatro leds que são lanternas e três leds infravermelho infravermelho filma em total escuridão e a função lanterna quando tá em total escuridão você acende a lanterna e você consegue ver a imagem colorida porque todo o sistema infravermelho ele filma em preto e branco é muita gente pediu também uma grade de proteção para essa câmera vai instalar no local e eu quero uma grade então a gente tem também essa grade de proteção você pode comprar a câmera mais a grade tem tudo disponível na nossa loja aqui em cima tio chico shop.com.br eu vou dividir esse vídeo em algumas partes porque muita gente vem aqui para assistir às vezes o vídeo fica um pouco longo porque eu faço várias partes algumas pessoas querem ver somente um box é o que o que tem dentro da caixa então aqui na descrição e também no primeiro comentário não deixar o link quando você clica vai direto para o ponto que você quer assistir o vídeo não precisa ficar adiantando o vídeo tá então todo o vídeo que a gente fizer quando for um vídeo vídeo longo eu vou colocar a parte senada dentro da caixa nós vamos ter vai ter um manualzinho de instruções nós vamos ter a antena né com todos os modelos wifi já acompanha uma anteninha vamos ter a fonte de alimentação vai ter as buchos e parafusos para você fixar a sua câmera são três buchos e três parafusos temos a câmera IP e acompanha também uma chavinha philips que é para você abrir o compartimento para colocar o cartão de memória aqui é a câmera como todos os modelos que a gente já mostrou você pode usar ele através de um sistema sem fio via wifi você vem aqui bem simples só colocar aqui e rosquear a antena então você pode colocar no wi-fi muita gente pergunta qual é o alcance não dá para saber o alcance da câmera e sim o alcance do seu roteador faz um teste com seu celular vai lá medindo até onde você tem pelo menos três tracinhos a gente indica ter pelo menos 40% de sinal de wi-fi chegou ali ficou muito fraco a gente já não indica de você colocar um repetidor de sinal então até onde tiver três tracinhos do seu celular que você mediu lá no wi-fi você pode instalar a câmera e vai funcionar perfeitamente como os outros dois modelos que a gente já trouxe review solta os dois parafusos abre esse compartimento por isso que vem a chave você coloca o cartão de memória no slot se não quiser usar o cartão de memória para efeito a gravação pode fazer a gravação em nuvem através de um sistema de pagamento mensal aqui no cabo temos o plug de alimentação desvaliga a fonte botãozinho de parafusos que eu já mostrei nos outros modelos depois você precisa tampar para não entrar água e aqui o cabo de rede se você for utilizar no sistema é com fio fonte de alimentação é uma fonte que eu acredito que é liberada pode deixar na chuva não tem problema nenhum mas você tem aqui a tomada essa tomada não vai poder molhar quando você colocar ela então eu indico você colocar dentro de uma caixinha alguma coisa para proteger a tomada e assim já protege também a fonte se você quiser aqui na câmera temos aqui a parte onde você vai fixar na parede com três parafusos aqui na parte da frente nós temos a lente temos aqui um dois três quatro LEDs que vão funcionar como lanterna e esses outros três é o infravermelho tem uma foto célula aqui que indica a luminosidade conforme fica escuro ele acende automaticamente o sistema de infravermelho ou a lanterna ou depende como você programar temos um outro sensorzinho aqui na parte de trás na verdade é o alto-falante e aqui na frente nós temos o microfone então você consegue escutar o que tá acontecendo no local e consegue também mandar um áudio através do alto-falante aqui temos um sensor não consegui identificar muito bem para que que serve esse sensor não sei se na verdade é um sensor é só uma tampinha que pintaram porque o detecção de movimento através do sensor da câmera então nós temos o sensor da câmera qualquer mudança que tiver no pixel ele identifica o movimento você recebe uma notificação no seu celular não precisa de nenhum sensor não é um infravermelho que fica filmando quando alguém passa ele identifica essa câmera além da detecção de movimento você também tem a detecção de som então você pode programar ela qualquer tipo de barulho que ela identificar pelo microfone a gente envia uma notificação no seu aplicativo em tempo real ou então detecção de movimento teve algum movimento você recebe essa notificação também pode escolher as duas formas detecção de movimento ou então áudio qualquer barulho que tivesse recebe a notificação fazer uma demonstração rapidinho aqui como que ela funciona já está configurada vou ligar aqui na fonte era uma fonte bivote pode ligar 110 ou 220 quando você liga lá dá uma piscadinha na lanterna normal é essa espera nos 20 segundos ela vai reiniciar ela já está configurada depois eu mostro como é que faz para configurar aí ela faz esse giro quando você reiniciar ela vai fazer esse giro normal deixar ela reiniciando enquanto isso eu vou mostrar para vocês aqui aqui temos alguns aplicativos de câmera essa câmera funciona com YCC365 mas como eu já tenho conhecimento de alguns aplicativos ela funciona então com YCC365 que funciona também com Car Home já é um aplicativo que a gente já utilizou em outras câmeras então os dois são iguais não muda nada não percebi nenhuma diferença vai ter o sistema de gravação em número vai ter a varredura você pode usar esse ou pode usar esse qualquer um dos dois no manual indica esse daqui mas eu uso qualquer um dos dois bem simples só clicar aqui como eu já tenho a conta já tô logado né ele já abre direto não precisei criar uma conta se fosse for criar a conta na primeira página bem simples a colocar o e-mail e escolher uma senha ele pede para escolher a senha uma letra maiúscula letras e números no mínimo seis caracteres não foi a primeira letra maiúscula põe uma sequência de letras e depois números no mínimo seis e aí você faz o cadastro bem simples e fácil não tem nenhum segredo aqui pode baixar para ele atualizar ele já tá girando fazendo esse movimento que ele tá identificando o movimento e tá iniciando a varredura por isso que ele fica se movimentando que a detecção sistema de varredura dele tá ativado então vamos clicar aqui e ele abre aqui a câmera então ele aqui já desligar aqui o microfone que ele tá falando então aqui ele mostra algumas coisas assim vamos fechar aqui essa mensagem ele tá falando que é quando você cria um cadastro normalmente às vezes ele te dá algum algumas horas ou alguns dias de brinde para você usar o sistema de gravação em nuvem tá às vezes depende do aplicativo às vezes ele libera isso para você é ele faz também ele não tá identificando o movimento mas através da direcção de som ele também vai tentar fazer uma ele identificou um som ele vai fazer uma varredura para ver se identifica onde é que tá tendo esse movimento entendeu identificou o som ele vai tentar virar por isso que tá se movimentar bem simples aqui temos o joystick para a direita ou para a esquerda ou para a direita ou para cima ou para baixo e ele faz esse sistema do ou você pode ir direto na tela mas aqui é muito mais preciso aqui temos duas opções o sd ou hd você escolhe a qualidade de imagem aqui microfone se quiser falar alguma coisa que você ativa o alto-falante para você escutar mas quando você clica em mais nós temos duas opções vou gerar a câmera aqui um pouquinho então nós temos aqui duas opções nós temos aqui abrir fechar alto automático no caso então tá fechado se eu colocar abrir ele liga a lanterna então aqui se você reparar ele liga quatro leds e isso vai iluminar o local se você quiser iluminar mas ele filme total escuridão através do do sistema de infravermelho se eu clicar aqui colocar no automático ele vai ligar a lanterna assim que ele identificar a luminosidade posso clicar aqui e fechar para você ativar para não prolongar o vídeo aqui vamos aqui em configurações nós temos o nome do dispositivo fuso horário interruptor do aparelho dispositivo ligado desligar você pode programar horário para ligar e desligar se você eu tô dentro da minha residência não quero que ela fica filmando sem programa horário para ligar microfone tom de alarme você pode ativar o alarme quando ele identificar o movimento ela vai ligar uma sirene só que essa função achei ela muito sensível então você não consegue controlar a sensibilidade de qualquer coisa tiver movimento ela vai ficar fazendo isso daí como é uma câmera externa sempre vai ter movimento acredito que não seja legal você ficar ativando vai ficar disparando toda hora agora você colocar ela dentro da sua casa do local que não vai ter movimento e ativa é visão doutrina você pode colocar ela automático ou então você pode ligar ela ou desligar é quando você quiser o infravermelho a menor lanterna é aqui temos rastreamento inteligente é essa varredura automática você quer não quero que ela fique girando pronto desativou vamos ver se ela vai girar vai parar numa posição para o nome você movimentar não identifica nada não vai ficar girando se você quiser vem aqui e ativa e aí quando eu tiver algum movimento ela vai girar é detalhes do dispositivo partilha privada de textão móvel detecção de voz aqui você pode ativar detecção de movimento para você ficar recebendo as notificações ou detecção de voz não quero que ela fique detectivo detectando som desativa ela aqui e aí tem outras funções não vão prolongar aqui mas é coisa bem simples é outra coisa que eu esqueci de mostrar ela tem o sistema de pre-sets que que é pre-sets quero gravar a posição coloco na frente da minha casa gravar a posição para a esquerda gravar para frente gravar para a direita vamos escolher aqui mira só clicar na mira e você tem opção adicionar uma posição a essa posição reto aí vem aqui coloca o nome frente lado esquerdo lado direito eu coloco número um salvo aí você vai movimentar a câmera não vou pela tela o projeto foi gerar para a direita tá bom aqui para não prolongar vamos lá posição 22 guardar como ela tem essa detecção de som ela fica meio louco vou desativar aqui não a gente não vai conseguir colocar os pre-sets nela aqui rastreamento inteligente vou desativar ela aqui senão a gente não consegue programar esses pre-sets que ela fica tentando ir a posição vai girar lá para esquerda gente programou posição 2 ela volta proposição que você tinha deixado ea posição 3 que a gente tinha programado então você consegue programar vários presentes testou até 5 mas você pode programar mais mais do que 5 acredito a gente não conseguiu testar todos então fazer uma demonstração para você agora de qualidade de imagem então vai ter um local quase começando a escurecer mas você consegue ter uma noção de qualidade de imagem dessa câmera então nós temos aqui como eu já expliquei pode usar o carro meu então Y6T365 utilizar qualquer um dos dois é a mesma coisa tá vou abrir o carro aqui ele já tá logado né então já tem uma câmera já tá instalada tá quase anoitecendo então ela continua colorido não ativou indo infravermelho você vê ela tá se movimentando sozinha ela tá identificando algum movimento na imagem qualquer coisa que tiver no pixel da imagem ela vai fazer o sistema de varredura né então passou alguém ela vai fazer o sistema de varredura aqui no aplicativo nós temos o joystick então você pode mandar ele para cá para ele girar para esse lado ou você pode colocar para ele girar para o outro lado o giro é bem rápido você vê que você consegue girar ele bem pode ser que se você como eles estamos na mesma rede ó tem uma pessoa passando eu vou deixar ele para ele ativar a detecção de movimento não vou movimentar só para vocês observarem o sistema de varredura automática o pessoal tá passando e aí dá para gente escutar o áudio e ele tá fazendo o acompanhamento então o joystick funciona muito bem se você não quiser agora ele ativou o infravermelho já escureceu um pouquinho você pode dando toques e ele também vai se movimentando através de toques você não quiser usar o joystick e aqui nós temos a opção da lanterna então eu posso deixar ele olha desativou aqui o infravermelho que ainda tá escurecendo ele fica ativando desativando conforme a luminosidade então posso deixar a lanterna desligada ela identificou algum movimento como ela tem também a detecção de som às vezes identifica o som e eu também ela vai tentar girar para ver para que lado foi o som tá então mesmo a detecção e o som também ela dá uma movimentada pode ver que não teve nenhum movimento mas ela não identificou algum som por isso que ela fica girando aí nós temos aqui a opção da lanterna desligada ligada ou automática deixar no automático ficou escuro ela vai acender a lanterna tá não o infravermelho foi vermelho automático também eu posso ligar aqui e ele liga a função lanterna e aí você vai mudar e aí ligou a função lanterna ele já muda para colorido tá então mesmo a noite não é que ele vai iluminar aqui mas ele vai que for o carro tivesse total escuridão ele ia iluminar esse carro mas como tá um pouco claro ainda a gente não vai conseguir perceber eu vou desligar aqui a lanterna reparar aqui no carro a gente consegue ver o reflexo da lanterna quando eu ligar ele aqui e ele vai aqui mudar vai ver o reflexo da lanterna aqui ele demora um pouquinho para ativar ativou ele acendeu a lanterna você viu o reflexo da lanterna aqui então se tivesse total escuridão a gente ia conseguir vou apagar e apagou a lanterna então essa função da lanterna é muito bom para iluminar eu vi algumas pessoas que já ativaram essa função às vezes põe na frente de casa quando você tiver chegando de carro você ativa a lanterna para iluminar a frente da sua casa quando você for guardar o carro é uma ótima opção certo então é câmera da filme hd já tem varredura já tem preset gravação em nuvem é gravação em nuvem aqui tem um íconezinho a gravação em nuvem vou abrir aqui rapidinho para vocês verem o preço então temos algumas aqui informações tema que regista interpretou o plano mais barato 6 e 99 dólares está por mês você grava sete dias tem sete dias de gravação depois começa a gravar por cima de novo das suas gravações sete dias depois de chegar no oitavo dia e começa a gravar por cima do primeiro dia você tem backup de sete dias seis dólares e 99 reais por mês você pode fazer o plano anual aí tem outros tipos de planos aqui você pode acessar depois quando você achar melhor você acabou de receber essa câmera você quer saber como que você faz para configurar ela você acabou de receber coloca na tomada ou quando a tomada você precisa estar próximo do roteador para fazer a configuração depois que configurou você pode levar lá para longe bem aqui aperta o botãozinho de reset com ela ligado na tomada já segura por uns 10 segundos para o outro ela tá fazendo aquela barredura já funcionou reset aguarda uns 20 e 30 segundos até ela fazer todo o processo de reinicialização no celular você já baixou o aplicativo yc365 ou care home você escolhe já fez o cadastro essa é a sua pena essa é a primeira tela quando você vai configurar essa é a primeira tela que aparece para você aguardou aqueles 30 segundos para câmera reiniciar vamos aqui no mais clicou no mais câmera inteligente primeira opção vamos aqui dispositivo adicionado pelo código de escaneamento vamos aqui nessa opção aí ele fala para você dar um reset já temos um reset clica aqui nessa opção para selecionar aqui ó deixa ele ticado ticado azul conectar a rede é ele pede a senha do seu wi-fi coloca a senha aqui já coloquei a senha clique em próximo passo ele bate um barcode você aponta para a lente da câmera certa a câmera leu emitiu um bip e ele fala aqui embaixo aqui nenhum somente aí eu ouvi o eu ouvi o bip e agora vai fazer a configuração vamos aguardar informou que tá conectando ela tá terminando de configurar e pronto ela configurou já tá 100% configurado aí você pode dar um nome quarto sala quarto escuro secundário tal ou então você pode escolher outro nome você vem aqui ó digite o nome que você quiser fazer a frente contra algum deixar aqui sala com o nome aqui sala iniciar período de experiência ele fala iniciar período de experiência porque você precisa contratar um plano se você quiser gravar em nuvem por isso que ele fala esse de experiência já tá aqui já tá funcionando nós estamos aqui com acesso remoto tá esse tá configurado acesso remoto pode estar em outra cidade pode estar em outro endereço outro wi-fi você tem acesso às imagens da câmera em tempo real certo então simples e fácil a câmera a câmera configurada já muito fácil você consegue comprar aí eu tenho outra câmera eu comprei duas câmeras como que eu faço para adicionar minha segunda câmera simples primeira câmera está configurado vem aqui no mais liga a segunda câmera na tomada pois dá um reset mesma coisa vai na câmera inteligente faz o mesmo processo e você tem duas câmeras você fica com duas câmeras vai aparecer aqui a primeira e a segunda ficam duas ou se tiver três quatro e vai para você colocando aqui para baixo várias câmeras você pode colocar várias no mesmo aplicativo sem problema nenhum aí eu tenho outra pessoa que você acessar também as imagens vai lá clica no login coloca o e-mail e a senha o mesmo e-mail a mesma senha que você criou quando você colocar o e-mail e a senha no outro celular automaticamente já vai puxar toda essa configuração que você tem aqui e lá para o celular não precisa configurar novamente não precisa fazer nada colocou o login e senha ele já puxa automático certo é uma câmera completinha câmera 100% resistente a água pode deixar no sol na chuva na poeira não tem problema nenhum sistema com gravação em nuvem sistema on-vive sistema de varredura você a pessoa passa ela acompanha já tem sistema de pre-set grava as posições então câmera 100% completa em gostou o like para ajudar nosso canal quem não é inscrito só clicar em baixo para se inscrever receber nossos vídeos em primeira mão quem tiver alguma dúvida aqui em cima chat da nossa lojinha horário comercial breve temos mais novidades um grande abraço a todos e até mais